Bem-vindos novamente. Obrigada às mãos de 800 participantes que estiveram nos acompanhando durante toda a semana. Eu sou a Andrea Silva, para quem não me conhece, eu estarei com vocês durante esta segunda parte deste segmento final. Vamos começar então com as apresentações do LACNIC. Eu tenho o prazer de apresentar a Oscar Robles, diretor executivo do LACNIC, que fará a apresentação intitulada LACNIC Impulsiona a Infraestrutura Tecnológica da Região com o Projeto Blockchain. Com a palavra, Oscar, muito obrigada, Andrea. Hoje eu quero falar com vocês sobre este projeto que estamos armando, esta iniciativa na qual participamos em conjunto com algumas organizações regionais, uma delas, BitLab, área da inovação do Banco de Desenvolvimento, em outro, Rede Clara, a organização de redes acadêmicas avançadas na América Latina e no Caribe. Primeiro, para começar a falar sobre esta iniciativa, gostaria de falar um pouco sobre o blockchain. Muitos de vocês ouviram falar sobre esta tecnologia, sobretudo pelo aparecimento das criptomoedas e desta tecnologia em geral. O blockchain também é formalmente conhecida como Digital Ledger Technology, que é a forma de ter, de forma descentralizada, o registro de transações para qualquer aplicação ou atividade. Dentre os pontos fortes oferecidos por esse mecanismo, temos um cúmputo descentralizado, não só distribuído como poderia ser o DNS, mas também descentralizado, do ponto de vista de que não é a mesma instituição que mantém os nós em diferentes partes da internet, podem ser inclusive diferentes entidades físicas ou organizacionais. DNS e NCAST, por exemplo, é muito provável que vocês conheçam e tenham utilizado, e ele foi distribuído porque é a mesma entidade que tem controle sobre todos os nós dessa implementação. No caso da blockchain, o que se procura é que haja toda essa diversidade de entidades responsáveis por cada um desses nós, com capacidade de computação para a aplicação que estiver sendo usada. Como eu dizia no início, esta é a infraestrutura que está por trás das criptomoedas. Qualquer quantidade de criptomoedas, dizem que há 12 mil criptomoedas, a maioria roda sobre as blockchains mais comuns, as mais conhecidas são blockchains, bitcoin, tithium, cardano, todas essas. E, no entanto, todas essas têm essa característica que tem uma moeda associada, de ter uma moeda associada, e, logicamente, isso se presta à especulação. Um dos principais pontos fortes da blockchain é a possibilidade de que seus registros permaneçam imutáveis, ou seja, que se garanta que não serão modificados no tempo. Esse é um dos maiores pontos fortes ou das promessas mais fortes de uma blockchain. Em que se baseia esse ponto forte? Principalmente no seu algoritmo. A força da criptografia, chave pública, chave privada, e a impossibilidade de modificar os blocos isoladamente, blocos da rede isoladamente, porque para mudar um bloco no intermediário, é preciso modificar toda a cadeia para obter alguma mudança não autorizada na rede. A distribuição desses nós e a possibilidade de que sejam distribuídos, não só geograficamente, mas também topologicamente, institucionalmente, é também um dos elementos que tornam essa blockchain tão forte. Outro ponto forte da blockchain, em geral, não falamos de nenhum mais especificamente, é o algoritmo de consenso, o processo pelo qual todos os nós chegam a um acordo para estabelecer o bloco seguinte nessa cadeia de blocos. Há diferentes algoritmos, os mais comuns, ou mais conhecidos da blockchain, o proof of work, proof of work, é o que recebe a maioria das críticas pela quantidade de energia utilizada para determinar o bloco seguinte na cadeia. Também existem outros, como prova de participação, proof of stake, ou prova de autoridade, proof of authority, em redes, onde há, centralizadas em redes, onde há uma autoridade que permita a criação de nós. Aqueles que participaram conosco na conversa, bem, quarta-feira, com o Vint Cerf, devem ter ouvido que o Vint Cerf mencionou sua pouca predileção pela blockchain. Ele disse que não era um grande fã da blockchain e na entrevista não deu mais detalhes. Mas nós, claro, como estamos nesse projeto, quisemos explorar um pouco mais justamente o que é que ele não gosta, por que ele não é tão fã. e pedimos que ele aprofundasse nesse tema. E aqui apresentamos breves comentários do Vint ao respeito. Quanto à pergunta sobre o preciso da blockchain, a resposta é não. É muito engraçado. Foi uma tentativa de combater a hipérbole associada à blockchain. Todo mundo ia de lá para cá dizendo que a blockchain resolve todos os problemas. usamos a blockchain no Google para algumas das nossas aplicações. Transparência do certificado é um exemplo disso. Então, eu não estou rejeitando ideias de blockchain de primeira. Eu vou dizer que não estou convencido de que blockchains anônimas sejam especialmente atraentes. Como consumidor de serviços, eu preferiria saber de quem estou dependendo. Por isso, as blockchains autorizadas ou privadas que têm partes identificáveis, a meu ver, são muito mais aceitáveis do que a chamada blockchain anônima. E, claro, francamente, rejeito de cara toda a enorme estrada computacional de mineração de bits associada a ganhar dinheiro o direito de projetar o próximo bloco. Há maneiras mais fáceis e menos intensivas em termos computacionais de decidir quem assina o próximo bloco. Especialmente o verdadeiro se você tiver uma blockchain autorizada onde as partes não podem decidir qual algoritmo vão usar para assinar o próximo bloco. E isso não precisa ser tão competitivo quanto a mineração de bitcoins. Portanto, dentro de alguns limites, eu realmente acho que as ideias da blockchain são úteis. Acredito que as transações financeiras entre as redes financeiras podem, com certeza, fazer uso de blockchains autorizadas para a gestão das transações. Pode ser uma forma eficiente de contabilidade. Todos conscientes e capazes de validar as transações. Uma coisa que eu gostaria de advertir é que algumas transações precisam ser mantidas por períodos muito longos no tempo. Por exemplo, as transações imobiliárias precisam ser conhecidas por centenas de anos e, por isso, algumas reflexões precisam entrar na longevidade de qualquer uma dessas implementações digitais do equivalente ao papel e agora que tem a capacidade de durar centenas de anos e ainda não sabemos sobre os equivalentes digitais. Muito bem. O diagrama de fluxo ao que ele se referia no seu comentário inicial é este, que durante os primeiros anos do blockchain havia todos esses fanáticos que defendiam a todo custo a relevância da blockchain e como ela podia ser aplicada e também estavam aqueles que não acreditavam muito na blockchain e armaram esse diagrama de fluxo. Então, precisa de blockchain? Não. E era só analisar. Então, Vinto que nos diz é mais detalhado com uma argumentação mais detalhada e agora eu vou explicar este diagrama a vocês. ele mencionava que o que ele não gostava das blockchains é que ele não acreditava muito nas blockchains públicas. Como vemos nesse diagrama, blockchain pública do lado esquerdo são as que não gostava muito desse tipo de tecnologia. Ele via mais futuro as blockchains autorizadas, as que têm uma autoridade central que estabelece e determina quem faz parte dos nós validadores. Fora a sua preferência, também é um fato que o algoritmo de consenso é um dos elementos que não é muito aprovado pelos críticos pela quantidade de energia requerida para fazer a mineração de cada nó. Justamente quando falamos de blockchain de redes autorizadas, os algoritmos apresentados não utilizam prova de trabalho, mas apresentam de participação, prova de participação ou de autoridade. Portanto, o projeto no qual estamos nos desenvolvendo tem essas características mais positivas. Acho que o EventServe se referia a um elemento que não tem muito a ver com o nosso projeto, mas que é importante para a questão da blockchain, mencionava como diversos projetos, por exemplo, as instituições financeiras que podem aproveitar essa tecnologia para realizar transações de forma imediata e, obviamente, sem tanto custo para quem usa esses serviços, por exemplo, remessas internacionais, que é uma realmente desgraça ter que pagar comissões altíssimas para quem quer usar esse serviço para transferir os recursos ao seu país de origem. A blockchain, então, teve usos interessantes, o sistema financeiro começa a perceber como esses usos podem ajudar a resolver problemas de longa data e há, logicamente, um enorme potencial em muitos outros assuntos, sobretudo, aplicações que requerem um registro imutável histórico de transações, um registro público e fiquem disponíveis à disposição de quem quiser consultar. Aqui há algo interessante, dessa maneira foi que avaliamos essa iniciativa, por isso é que comunicamos há alguns meses que estamos envolvidos com essas entidades, BitLab, RedClara, nesse projeto de blockchain, para impulsionar essa infraestrutura tecnológica na região. BitLab já tem alguns anos trabalhando no tema, dedicando recursos a essa iniciativa e nos convidou e convidou a RedClara para fazer parte na formalização deste projeto. Nós comunicamos, fizemos uma breve comunicação, dissemos que estamos no processo de formação, ainda não é oficial, mas estamos simplesmente antecipando a vocês o que vai ser comunicado oficialmente mais adiante e com maior difusão. Comento com vocês algumas das razões pelas quais isto se refere ao projeto de BitLab. Pulo aqui para falar sobre a justificativa, por que nós nos envolvemos num projeto como este? Basicamente, por quatro razões, essas seriam as mais importantes. Primeiro, acreditamos que blockchain tem futuro. É uma das tecnologias emergentes com maior potencial de transformar mercados, inclusive transformar vidas. Esperemos que para o bem, sobretudo em certas camadas em certas camadas da população. Pode colocar à sua disposição ferramentas e instrumentos que até hoje estavam disponíveis somente para os que tinham melhores possibilidades econômicas. possibilidade de centralizar o computo também é algo que chama muito a nossa atenção, simplesmente pelo interesse que temos na tecnologia, pela solidez ou robustez desse projeto. Uma rede, por exemplo, pode sofrer um ataque significativo e não ser, e pode, e não, seu funcionamento não é afetado, isso é algo extraordinário. Um conceito realmente muito interessante. Outra razão foi justamente porque isso vai permitir gerar um projeto sustentável na região sem que exista a especulação que existe em todos esses projetos. Para que uma blockchain seja sustentável, são oferecidas recompensas àqueles que instalam os nós, os que operam os nós, e a maioria das vezes há uma questão de uma moeda, temos uma moeda associada, então isso gera especulação e pode fazer, isso pode fazer com que os projetos não sejam sustentáveis. Então, neste caso, o projeto no qual estamos nos envolvendo não considera criptomoedas, não tem a especulação da criptomoeda associada, a única recompensa que nós teremos, aqueles que estamos instalando nós desta rede, é criar uma infraestrutura tecnológica que fique à disposição da comunidade. essa é uma motivação muito grande para nós. Sentimos que nós contribuímos também com alguma coisa para este projeto, temos uma experiência importante de 20 ou 22 anos, armando, criando uma comunidade, construindo regras de forma com a participação de todos, estabelecendo uma organização com mecanismos transparentes, prestação de contas, uma série de regras e procedimentos de envolvimento e colaboração, envolvimento da comunidade e colaboração das organizações. Achamos que esses são elementos que podem beneficiar esse projeto, projetos como esse e também a região. Para os nossos parceiros, a partir desta iniciativa, acreditamos que podemos aproximá-los a esta tecnologia a partir do ano que vem, depois que isso for confirmado e pudermos lançar o projeto de forma intensiva, vamos definir um subcapítulo dentro do nosso programa, FRIDA, Programa para Impulsionar Iniciativas Regionais Associadas a Diferentes Eixos Temáticos, um subcapítulo que irá favorecer alguns projetos de vocês que explorem a blockchain, que aproveitem a blockchain e possam gerar alguma aplicação onde esse funcionamento e nós possamos, então, selecionar ou premiar alguns desses projetos para impulsioná-los através desse programa. Então, eu já recebi mais notícias, mas, quando isso for confirmado, vamos contar mais a vocês, deve haver muitos especialistas em blockchain daqueles que estão ouvindo, raibam, então, que em breve vão poder participar de um projeto como esse, um projeto que a LACNIC está apoiando e impulsionando. Muito obrigado, André. Muito obrigada, daremos uns minutos para perguntas. Nesta oportunidade, temos Laura que está nos ajudando com as perguntas de Q&A do Zoom. Laura, se houver alguma pergunta para Oscar? Olá, Andréa. Olá, Andréa. Tudo bem? Por enquanto, não temos nenhuma pergunta no Q&A, mas incentivamos todos aqueles que estiverem participando a deixar o seu comentário, a sua consulta, esperamos um pouquinho. Enquanto esperamos e damos uns minutos aos participantes, contamos que já temos o ganhador do dia de hoje da Trivia, das redes sociais, quem teve a maior pontuação na Trivia ontem. Daqui a poucos instantes vamos contar quem é o ganhador desta Trivia. Laura, conte para a gente se tem alguma consulta no Q&A. Sim, acaba de chegar uma pergunta, Hernan Mogileski, diz, vocês pensaram uma maneira de governança sobre a infraestrutura? Não, não pensamos ainda num modelo único, porque justamente é uma das atribuições das grandes coisas que temos que fazer neste projeto, que são as políticas off-chain para projetos como este. Hoje não está definido ainda o que não foi formalizado, mas é justamente onde nós queremos nos envolver e poder contribuir com a nossa experiência. E esse seria um dos elementos mais importantes, onde houver participação, aqueles que se beneficiem dessa operação, mas também na comunidade geral. muito bem. Laura, fico com você, pergunto, consulto com você se tem mais alguma consulta. Por enquanto, não vejo mais consultas no perguntas e respostas ou Q&A. Há perguntas no chat, lhes pedimos por favor que as perguntas do chat ou bate-papo, por favor, coloquem no Q&A. Muito bem. Muito bem. Esperamos uns minutos mais. Aguardamos um pouquinho. Aqui temos mais uma pergunta. Vocês envolveriam as organizações que desenvolveram iniciativas em blockchain, do tipo câmaras de blockchain nos países? Mais do que se nós gostaríamos de envolvê-los, depende deles. Um dos elementos relevantes do projeto é quem está disposto a instalar nós, essa é uma forma de entrar. Outra é quem gostaria de fazer parte da associação que venha a ser estabelecida ou quem gostaria de desenvolver aplicativos. Se eles estiverem interessados, deveria existir um mecanismo para participar, talvez com atores regionais sérios, como o projeto que você refere. as regras ainda não foram definidas porque ainda é prematuro o projeto, mas tenho certeza de que teremos diversos mecanismos para possibilitar a participação dessas organizações. muito obrigada. Laura, temos alguma consulta mais? Obrigada. Tem mais alguma outra consulta? Tem mais uma de um espectador anônimo. Eu peço, por favor, que depois façam o cadastro para que não seja espectador anônimo. Essa blockchain estaria baseada em alguma das que estão disponíveis atualmente? não é independente. Os nós foram estabelecidos por diferentes instituições da região, ou pelo menos essa é a intenção. E, além disso, o protocolo, um protocolo público, Hyperledger do Sul, que é um dos protocolos definidos de forma aberta, participativa, que o torna muito robusto porque muitas pessoas diferentes participam. e, se não me engano, é o mesmo protocolo que se usa para uma blockchain da União Europeia. Só poderia confirmar depois. Se tiver mais perguntas, não hesite me escrever um e-mail e oscar.lacnigui.net e eu posso lhe dar algumas referências técnicas do protocolo. Muito bem, obrigada. Laura, continuamos com você. Obrigada, Oscar, Andrea. Por enquanto, não recebi mais perguntas. lhe dê ouvira, lhe dê